Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, um aspecto muito bacana aqui no Canadá, que é cada um na sua. Tem um tipo de comportamento aqui que eu gosto muito, uma coisa que faz parte da educação dos canadenses, que é ninguém tá nem aí para a vida alheia, ou seja, o que o outro tá fazendo, o que não tá fazendo, tá comendo, deixando de comer, o que ele faz da vida dele, o que ele não faz, como que ele ganha seu dinheiro, ou com quem que aquela pessoa sai, ou por que ela sai daquele jeito, enfim, cada um cuida da sua própria vida, ninguém quer saber da vida do outro. Esse sentido de fofoquinha, de ficar olhando, de ficar reparando na vida do outro, comentando, principalmente fazendo comentáriozinhos maldosos, então a gente não vê isso por aqui. No ambiente de trabalho também, é cada um na sua, ninguém fica especulando a vida do outro, ninguém fica fazendo perguntas indiscretas, e isso é muito, muito bacana. E eu particularmente gosto disso, porque meu estilo assim é mais low profile. E agora essa coisa de YouTube, de redes sociais, isso tá sendo um desafio para mim. E mesmo assim eu continuo mantendo a minha vida particular privada, né? Ou seja, sempre fui muito discreta com a minha vida pessoal, e não gosto de invasão de privacidade. Claro, nós somos humanos, então tem uma curiosidade natural do ser humano que é normal, né? Então assim, ah, eu nunca fiz fofoca de quem, ou eu nunca quis saber da vida de ninguém. Isso não existe. Mas ser xereta, ser bisbilhoteiro, isso é muito ruim. Não seja essa pessoa. Vamos aqui dar uma pausa e buscar o significado de xereta ou de bisbilhoteiro para a gente relembrar o que significa. O termo xereta é derivado do verbo xeretar com o significado de farejar ou investigar. Uma pessoa xereta é aquela que enfia o nariz em tudo, em busca de novidades ou fofoca, chegando a ser inconveniente. Então é bem nessa palavra que eu queria chegar. Inconveniência. A pessoa que é inconveniente, ela passa dos limites, e isso que não é legal. Sabe? Quando você tem uma curiosidade natural do ser humano e guarda para você, é uma coisa. Agora, quando aquilo acaba afetando o outro, invadindo o espaço do outro, daí não é bacana, sabe? Então assim, não seja essa pessoa. E aqui as pessoas não têm essa característica, assim, em sua maioria, né? A gente não sente essa invasão de privacidade. As pessoas respeitam o espaço e a vida do outro e realmente elas não estão um aí. Então aqui dificilmente você vai ver aquele tipo de pessoa assim. Hum, olha lá aquela menina do RH, de novo com a mesma roupa. Pois é, que absurdo, né? Já veio dois dias com esse vestido. Mas olha lá o filho da Claudete, de novo com uma namorada nova. Parece que troca de namorada que tem troca de roupa. Mas olha lá o vizinho, de carro novo de novo. Deve estar fazendo alguma coisa. Mas no que ele trabalha mesmo? Não sei, deve mexer com droga. Então assim, gente, esses tipos de comportamento a gente raramente vê por aqui. E a gente percebe isso no dia a dia mesmo, no cotidiano das pessoas. Elas estão mais interessadas em outras coisas. Principalmente numa coisa bem importante, que é a vida delas. Ou seja, está todo mundo mais focado na sua própria vida do que na vida do outro. E uma coisa bem interessante também que acontece aqui é que a aparência das pessoas pouco importa. E ninguém fica olhando do jeito que o outro está vestido, com que roupa, com o tipo do cabelo. E se está maquiado, se não está. Ou se a fulana está com a unha feita, ou se não está. Ou se a blusa está furada, ou se não está. Tipo, foda-se. A aparência, estética não é uma coisa, blá, blá, que define as pessoas. Então assim, você pode sair com a melancia enfiada na cabeça que... Inclusive, Vancouver tem uma característica bem legal, que aqui ninguém está nem aí para a aparência do outro. Então todo mundo sai do jeito que quer. E tem um povo bem exótico aqui, porque eles têm a sua liberdade. Então o povo usa muita tatuagem e piercing em tudo quanto é lugar. Cabelo colorido, roupa de tudo quanto é jeito. E tem muito cosplay também. Não só em festa fantasia. Aqui você não precisa de uma festa fantasia, ou um dia temático, como um Halloween, por exemplo. Você vê uma caveira andando na rua, ou alguém vestido de Homem-Aranha. Você já estava voltando do trabalho e cruzei na rua um cara vestido de Darth Vader. Então assim, cada um anda como quer, anda com quem quer. Ninguém vai ficar falando e bisbilhotando a vida ali. E na vizinhança isso também é muito legal. Eu moro num prédio grande, num prédio que tem muita gente. E mesmo assim ninguém fica olhando, ninguém fica comentando da vida do outro, enfim. E por que conviver num ambiente assim é bom também? Porque a gente evita de ouvir perguntas indiscretas. Aqui não tem perguntas indiscretas. Sabe aquela coisa sem noção de perguntar da sua vida pessoal? Ou a pessoa mal te conhece e já vai perguntando um monte de coisa que nada vê? Então aqui não tem isso. As pessoas têm muito cuidado. Elas não te colocam em saia justa. Elas não te fazem perguntas que vão fazer você se sentir invadido. Ter a sua privacidade invadida. Então isso é muito legal. Então se você vier pra Vancouver, tenha certeza que você não vai se incomodar com esse tipo de coisa. Porque aqui esse comportamento é quase zero. Mas para os xeretas de plantão, né gente? Nada que uma louça não resolva, né? Ou carpi um lote, uma coisa assim. Dá uma lavada numa roupa. Se você conhece alguém xereta, alguém fofoqueiro, pode saber. Vai na pia dessa pessoa que tem uma pilha de louça pra lavar. Certeza! Então é isso, gente. Eu fico por aqui hoje. Quem gostou dá um like. Quem não gostou também. Porque afinal não custa nada, né? Me acompanhe nas redes sociais. Inscreva-se no meu canal. E até a próxima. Um beijo! E até a próxima.